Respeitado o público, o espetáculo vai começar! Oi, criançada, alô, alô, o nosso circo já chegou Todo mundo vai brincar, cantar, pular, se divertir Tem elefante, tem leão, que o domador pega com a mão E faz até macaco andar de bicicleta pelo chão Vem cá, resista pra valer Amor, se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico e mudo tudo Amor, nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta E é só você Pra mim sempre foi duro Minha vida ia correndo Cheguei em um ponto Que não sentia mais Meu coração não via Era cegueira pura Mas quando vi você Ele me disparou É tanta gente doida Tanta gente Eu vou ser pai Pode crer, meu chapa Vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 Pico e mudo tudo Amor, nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta E é só você e eu Papai bobão É Ninguém que chegou dá uma saudade A Princesa Encantada tá chegando! Olha! Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Senti sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Eu prometi que eu não ia chorar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que... Tudo bem, o papai tá aqui O papai tá aqui com você O resto do jeito pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Eu sou mamãe Eu sou mamãe E explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte Ela é perfeita No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que aprende Vem que vem dos meus pais O amor que te vi recebi Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um mamãe E hoje posso dar livre e feliz Céu cheiro e arma É a cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios É a nossa família Coisa mais linda É, perfeita pra mim É, Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Uma família grande e feliz É como a vida deve ser Então onde está sua família grande e feliz? É, me ajudou a crescer É cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Hum, que gostosura Melhores amigas hoje Amanhã E sempre Amo você Amo você Amo você É perfeita pra mim É, Deus te fez assim Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É, eu dei muita sorte Tão pequenina Tão pequenina Minha menina Ela é a minha paz Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Digam, pose Pose Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Este é teriz Deu o meu mendão Jogando aquele futebol raiz Se liga Amanhã é nóis Eu te amo, pai Minha filha Amo você Pai, eu amo você Amo você Eu tô bonita Bonita é muito pouco pra descrever Olha que bagunça Que essa menina tá fazendo Ela roubou um pão Da família E tá comendo Manda pra Gabriela Ver a pena dela Que coisa feia Ó, ela pega o pão E coi, Joana A mãe vai brigar Me dá isso aqui My arms will hold you Keep you safe and warm This bond between us Can't be broken I will be here Don't you cry Cause you'll be in my heart Yes, you'll be in my heart From this day on Now and forever You'll be in my heart No matter what they say You'll be here in my heart Dê tchau Que linda Dê tchau Apaixonou Eu apaixonei Você apaixonou Apaixonei também O que eles say I know we're different But deep inside us We're not that different at all And you'll be in my heart Yes, you'll be in my heart Nossa Ela é muito linda From this day on Now and forever Don't listen to them Cause what do they know We need each other Time to hold They'll see in time All I know When destiny calls you You must be strong I may not be with you But you've got to hold on They'll see in time I know We'll show them together Cause you'll be in my heart Believe me You'll be in my heart